bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Hobbit mas nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal vamos falar como você tá ganhando grátis né um personagem grátis aqui você tem aí uns dias tá gente aproveita aí não deixa passar não Caliban tá vou mostrar aqui no outro monitor Caliban tá no dia 2 de outubro a gente vai ter aqui né começou ontem então a gente vai ter aqui deixa eu ver quanto vai ó do dia 2 de outubro até o dia 17 tá como se faz é só acessar o PowerFrame tá em logo no PowerFrame você vai ganhar o Caliban e vou dar uma olhadinha o que que veio com ele né que ele né ele veio com mais umas coisinhas seguinte tá para formar um pouquinho chato então você aperta aí eu loguei na minha conta vem aqui ó em comunicação você vai ganhar direto a mensagem tá cadê cadê aqui ó deixa eu ver se foi aqui ó lá tá Caliban tá assim que você entrou você já ganha ele tá é grátis clicou nem precisa nem clicar é só entrar logo na sua conta é só logar ah não quero lá não estou jogando mas pô logo na sua conta você ganha o seu PowerFrame de graça tá cara já tem o Dan então você pega ele e oferece ele para o seu realmente tá quer ver aqui ó interessante vamos dar uma olhadinha como ele tá eu não fiz uma build ainda mas vou agora que ele veio tá ó nem o Pado tá direito meu tá eu vou o Pai e vou buildar ele Caliban ó já tinha um tá agora ganhei o segundo que que é legal desse Caliban aqui ó deixa eu equipar ele aqui ó tá tá virgem tá vamos aprimorar ele aqui vamos ver que em ações ele já vem com o reator ensalado não dá nem para reclamar né já vem com a batatinha amarela tá então dá para você montar umas buildzinha aqui já vem com o reator e é só upar ele aproveita aí avisa o seu amigo que tá sem jogar um bom tempo cara lá Pedrinho entra lá logo na sua conta para você ganhar o Caliban lá se você já tiver buildado como eu né o meu Caliban aqui ó eu já tenho buildado certo aí você faz o que você oferece o outro Caliban para o Helmet não vai fazer besteira de entrar com o seu que já tá buildado tá gente vou ter que brincar e me dá ele aqui tá esquecido largado mas o bom que tem alteraçãozinha também ele foi modificado a gente teve um rework aqui vamos testar depois eu vou montar umas buildzinha então ele vai trazer essa semana aí build do Caliban nova né vamos testar ele e também do novo novo off e meio comei tá aproveitar e vamos ver o que foi formulado ele foi bufado rapaz vamos ver como vai funcionar nosso Caliban aí falou deixa o like no vídeo e mais uma vez também convidar você para para nossas livezinhas aí na Twitch tá a gente vai estar montando uma videozinha aí aproveita com nossas lives lá tem sorteio tem discord dá para jogar junto tirar dúvida e vamos ver aí como vai funcionar o nosso novo Caliban reformulado e tá bonitão aí tá verdão deixa o like no vídeo e valeu até mais tchau e deixa o like no vídeo tô de olho tchau